Estou aqui na vinícola Cep da Jean, esse aqui é o Jean, é o sommelier aqui, a gente está fazendo uma degustação aqui, realmente eu degustei um vinho branco e um vinho rosé, muito legal, muito gostoso. Ok Jean, obrigado. Olha aqui na vinícola, eles vêm aqui para o mundo, é, uma vinícola muito arrumada aqui no Quebec, ok. Desculpa sobre isso. Sala de recepção aqui, sala de degustação aqui é onde eu estava. Cep da Jean, que nobre, vinícola Cep da Jean. É muito legal. Vou sair aqui de fora. Tchau. 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 Tchau.